O general Fernando Azevedo e Silva é o novo ministro da defesa. Veja como foi a cerimônia de transmissão do cargo que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Na presente data, o excelentíssimo senhor ministro Fernando Azevedo e Silva é promovido ao grau de Gran Cruz da Ordem do Mérito da Defesa, de acordo com o artigo 11 da portaria nº 754, de 6 de agosto de 2003, por ter assumido o cargo de ministro de Estado da Defesa. A Ordem do Mérito da Defesa destina-se a agraciar os militares das Forças Armadas, os civis nacionais e militares e civis estrangeiros, os integrantes das Forças Auxiliares e as organizações militares e instituições civis nacionais ou estrangeiras que tenham prestado relevantes serviços ao Ministério da Defesa. As Forças Armadas Brasileiras como um todo ou uma força singular de Perse com reflexos em benefícios das mesmas. Foi criada pelo Decreto nº 4.263, de 10 de junho de 2002, e tem como grão-mestre o excelentíssimo senhor presidente da República. Convidamos os excelentíssimos senhores ministros Joaquim Silva e Luna e Fernando Azevedo e Silva a se posicionarem para a imposição da Ordem do Mérito da Defesa. O excelentíssimo senhor ministro Joaquim Silva e Luna fará a imposição da Ordem do Mérito da Defesa no grau de Gran Cruz ao excelentíssimo senhor ministro Fernando Azevedo e Silva. Neste momento, Paranifo e Agraciado prestarão continência à bandeira nacional. Solicitamos as autoridades que retornem aos seus lugares no dispositivo. A bandeira nacional retirar-se-á do dispositivo. A bandeira nacional retirar-se-á do dispositivo. Convidamos todos a ocupar seus assentos. Palavras do excelentíssimo senhor ministro Joaquim Silva e Luna. Finalidade desta cerimônia, desta cerimônia é formalizar a passagem do cargo do Ministério da Defesa ao meu sucessor, general Fernando. O Ministério da Defesa é conformado pelas Forças Armadas. Precisa das formalidades que dão rosto aos valores que cultuamos. A cultura institucional é a religião das nossas forças. Há um conjunto de valores sagrados no nosso meio. Percebe-se que as nossas forças possuem alma que conversa com o imaginário da sociedade e gera motivação que extrapor a qualquer lógica. Dedicação exclusiva, disponibilidade permanente, sacrifício da própria vida. Isso mesmo. Mandamentos do sacerdócio, de marinheiros, soldados e aviadores. E juramos perante a bandeira do Brasil e pela nossa honra. Verde e amarelo são nossas cores e honra nosso código. Nesse mundo volátil, é necessário ter valores sólidos, causas pétreas, conjunto de atitudes que moldam líderes nas organizações militares, nas famílias, na sociedade. As forças armadas, guiadas por essa ética, sempre mantiveram sua identidade e, por isso mesmo, nunca se perderam. A maior força das nossas forças está nesses valores, na têmpera de aço da nossa gente, que não negocia a sua essência, não vende a sua alma, não se dissolve com o tempo. Responsabilidade, tradição, família, pátria, história, fazem parte do seu DNA. Muitas vezes, vemos instituições sendo devastadas por ideologias, pelas facilidades tecnológicas, pela falta de Deus. Nas forças armadas, seus recursos humanos são suas colunas mestras. Eles mantêm a instituição de pé, enquanto o tempo verga o que é frágil. Reafirmo essas ideias, porque é isso que, nesse momento, entrego ao meu sucessor, general Fernando. Forças armadas fortes, coesas, determinadas, com mulheres e homens dispostos a enfrentar os desafios desses novos tempos e contribuir para a grandeza do Brasil que renasce. Esse é o meu legado. Um time forte, uma seleção da Copa de 70 de amigos. No Ministério da Defesa, independentemente da cadeira onde sentei, na Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto, na Secretaria-Geral, na do Ministro da Defesa, minha alegria e meu orgulho de conviver no sadio ambiente do Ministério, servindo às nossas Forças Armadas, constituíram-se numa fantástica experiência. Penso que, se não a tivesse vivido, minha vida militar teria sido incompleta. Aprendi muito com esse convívio. Vi que há pelo menos três maneiras diferentes de se ver o mesmo problema e que, para solucioná-lo, há que se alinhar percepções, construir consenso e liderá-lo. Confirmei que papel não resolve problema nenhum, que resolve são pessoas e pessoalmente. Vim que há-se exercitar a virtude da humildade todos os dias, ouvir conhecendo o assunto, calar tendo o que falar, trabalhar sem alarde, fugir dos holofotes, conviver alegremente com incompreensões e manter-nos unidos, remando na mesma direção. E, com esse conjunto de percepções, construir uma equipe forte, transformá-la numa grande família e ser feliz nesse ambiente. Por isso mesmo, nunca houve pressa para sair no final do expediente. Nunca houve final do expediente. Vi, nesses cinco anos, que, de fato, a tecnologia está mudando o mundo e nos levando a um futuro ainda desconhecido. Vi que essa tecnologia está excluindo centenas de profissionais de carreira, trocando-os por técnicos, temporários ou máquinas. Vi a transformação prática da forma de atuação das nossas forças armadas, da interoperabilidade entre os órgãos de segurança e elas. E vi suas doutrinas indo a reboque, sendo criadas depois do emprego. Avanços tecnológicos, como o ProSub, o Cisfron, o PESE, o SEDC, o RMB, o Guarani, o KC390, o Submarino Riachuelo, o Grimp, defesa cibernética, simuladores, são projetos mais visíveis. Mas há outros, menos visíveis. Há uma garotada criativa de diferentes idades, dando soluções de gestão que acabam com estruturas replicadas. Simplificam processos, trabalham orientados por mapas estratégicos, compram mais barato em pregões eletrônicos, extinguem estoques, reduzem os efetivos, fazem caducar legislações, informatizam tudo, zipam tudo. Não dá para ficar desatento a esse tipo de ruptura tecnológica. Cenários mostram que essas mudanças vão se intensificar ainda mais nos próximos 5, 10, 15 anos. A substituição de pessoas por robôs e softwares é crescente. Haverá uma multidão de desempregados funcionais. Crescerão as ondas e hordas de imigrantes desempregados em todo o mundo. As ameaças serão humanitárias. 47% dos pilotos, motoristas, professores, médicos, advogados, estão nessa lista de desempregados. Nos Estados Unidos, já há sites de saúde, web MIT, para consultas online, que recebem mais visitas do que todos os médicos do país. O Vaticano concedeu recentemente licença a um site chamado Confissão, robôs padres, que ajudam as pessoas a se prepararem espiritualmente para o sacramento. As universidades estão desistindo de currículos estáticos. No Brasil, o ITA já faz regularmente parcerias com o mundo inteiro. Na era industrial, os humanos já foram substituídos por máquinas. E agora, novamente, na era do conhecimento. As nossas forças armadas estão se renovando. Mas preciso acelerar o passo, já que estamos subindo uma escada que desce. Sabemos que a capacidade, o comprometimento e os valores dos homens e mulheres que acompanham as Forças Armadas dão-lhe a certeza do cumprimento exitoso das missões que recebe. A credibilidade que a sociedade lhes atribui, dá-lhe rosto e legitima seu emprego. Essa conquista tem que ser mantida. Elas continuarão sendo empregadas em GLO, em ajuda humanitária, no desenvolvimento do país. O front interno faz parte da formação da nossa nacionalidade. Por isso mesmo, há que se equilibrar o esforço para que habilidades técnicas cresçam juntas com habilidades comportamentais. As organizações militares, principalmente as escolas, na minha percepção, precisarão investir mais no como pensar do que no que pensar, na consciência do que na inteligência, no sentir do que no aprender. Ou seja, desenvolver habilidades afetivas robustas, enquanto não há consciência computadorizada. O militar profissional desse futuro já em curso tem que ser necessariamente um bom ser humano. Enfrentar ajudando multidões de necessitados vindos de migrações internas e externas não será tarefa fácil. Para os mais antigos, fica o dever de casa já recomendado por Alvin Toffler. Aprender, desaprender e reaprender. Bem, feito esse rápido passeio no futuro, passo ao breve passado. O que foi possível fazer nessa conjuntura, nada fácil e com os meios reunidos, foi feito, de boa vontade, sem poupar esforço e com muita vibração, por toda uma equipe forte e coesa. Não haverá prestação de contas. Mas identifico que o nosso modo de atuar ontem permitiu que o hoje se tornasse possível. É claro que há muito a ser feito e, consequentemente, saio sem ter conquistado essa cortejada sensação do dever cumprido. Mas saio agradecido, sereno e confiante no futuro do meu país por ver a esperança voltando para casa. E, principalmente, por entregar o cargo de ministro da Defesa em mãos melhor preparadas que as minhas para exercer a direção superior das nossas Forças Armadas nesses tempos de reconstrução. Que os horários se voltem para o general Fernando, meu amigo e companheiro de tantas jornadas. A quem antecipo votos de pleno êxito no honroso cargo. Que Deus continue a iluminá-lo, meu amigo, juntamente com a amada família. Preparar Forças Armadas, mantendo-as em permanente estado de prontidão para serem empregadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais, na garantia da lei e da ordem, no cumprimento de atribuições subsidiárias, em apoio à política externa, a fim de contribuir com o esforço nacional de defesa num país continental como o Brasil, em tempos de orçamentos escassos, exige criatividade e ousadia. E, principalmente, apoio dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E, principalmente, apoio do comandante supremo das Forças Armadas. Bem, sou o décimo primeiro ministro da Defesa, desde o ministro Elcio Alves, a passar o cargo. Então, vamos às despedidas. Considerando que vim para o Ministério da Defesa, no mesmo dia que deixei a chefia do Estado-Maior do Exército, já se vão mais de 50 anos de vida castrense, de cadete a general de Exército, e daí a ministra da Defesa. Nessa caminhada, percebi que de vergar passam os dias, os anos passam depressa. Esses voaram. Nunca considerei esse período como uma carreira militar, mas como uma vida de soldado. Continuarei soldado, sempre pronto, e à disposição da pátria, indo dormir, atento ao toque de alvorada. Para não ser tão prolixo, entendo que já é hora de começar a dizer muito obrigado, do fundo do coração, a todos com quem tive o privilégio de dividir a mesma trincheira. Agradeço por terem me ajudado a chegar até aqui com a mesma impulsão e entusiasmo de cadete. Obrigado por terem sido compreensão, apoio, sugestão, proteção, incentivo, entusiasmo, exemplo, força, trabalho, amizade, alegria, vibração, fé, família mesmo. Agradeço ao ex-presidente da República, Michel Temer, por ter me confiado no cargo de ministro da Defesa do meu país, quebrando um paradigma por ser o primeiro militar a exercê-lo. Aos ex-ministros, Celso Albonim, Jacques Wagner, Aldo Rebelo, ao Júgma, cada um com a sua visão de Brasil, conforme seus entendimentos, de forças armadas e de defesa, com quem convivi nesse período em perfeita harmonia, pela forma respeitosa com que sempre me distinguiram nos meus trabalhos no Ministério da Defesa. agradeço, emocionado, aos senhores comandantes da Marinha do Brasil, ao Benante de Esquadra Leal Ferreira, do Exército General Vilas Boas, e da Aeronáutica Tenente Brigadeiro Univaldo Rossato, com quem dividi, particularmente nesses últimos anos, preocupações, tensões, conquistas e muitas alegrias. O trabalho conjunto que desenvolvemos e os princípios éticos que nortearam o nosso caminhar, concederam-me motivação permanente, fortaleza interior e o diuturna crença na missão. Vocês são amigos fraternos. Foram incansáveis as demonstrações de apreço que recebi dos integrantes das nossas três Forças Armadas. Agradeço, sem nominar, mas tendo um apreço especial por cada um, aos integrantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça, que responderam sempre de maneira construtiva nossas demandas institucionais. Desse universo, por razões afetivas, destaco o general Atchigoi. Por intermédio descomandante de forças, atuais e futuros, peço fazer chegar a cada militar e civil nos quatro cantos do nosso Brasil, onde estão cooperando com a melhoria de áreas carentes e com o desenvolvimento nacional, adestrando-se e levando à presença do Estado, onde, quando se faz necessário, eu fraterno e emocionado abraço de gratidão. Igualmente, transmitam àqueles que se encontram no exterior em missões de promoção da paz, de instrução e de representação, que tão bem dignificam a bandeira do Brasil e mostram que a nada somos indiferentes. Aos assessores mais diretos, em diferentes níveis, agradeço o trabalho incansável, a dedicação de outurna, a lealdade superlativa, a fraternal amizade, o aconselhamento equilibrado, as sugestões de mudanças, a otimização de rotinas, o zelo pela segurança, as informações oportunas, as iniciativas e a coragem para mudar. Vocês foram homens de vésperas, antecipando-se a tudo. Assessorar, verdadeiramente, é um ato de camaradagem feito tarefa. Muito obrigado, almirante Aldemir, brigadeiro Amaral, doutor Franselmo, brigadeiro Machado, doutor Rogério Guedes, general Chões, almirante Viveiros, general Laerte, brigadeiro Batista Júnior, almirante Campos, general Garrido, brigadeiro Reis, ministro Barreto Rodrigues, general Matsuda, general Schneider, dom Fernando, general Orozco, general Marco, brigadeiro Dantas, doutor Idevânio, doutor João Nisval, doutor Paulo Gaziottinho, coronel Áureo, coronel Pimentel, major Sesquim, capitão do Coveto Andréa, major Peçanha, major Ferreira, capitão Sérgio, tenente Arcelia, senhor Alexandre Gonzaga, sargento Adão, sargento Neres, sargento Cisnante. Com intermédio dos quais, nomino, louvo e agradeço a todos que muito, muito mesmo me ajudaram. Muito obrigado. A família aqui representada pelos presentes, agradeço-me, sentindo-me aventurado, por ter sido adotado como membro desse grande lar, nessa longa e magnífica jornada. e peço que me preservem no seu seio. Aos meus pais, em memória, que não tiveram oportunidade de participar da minha vida militar, meu preito de gratidão, deles herdei a força que vem da necessidade. A minha família, esposa, filhos e netos, patrimônio que me foi possível de ficar, agradeço por ter entendido essa exigente servidão de soldada que me impus, apoiando-me em tudo, sem reserva de compreensão. Muito obrigado. Ao Ministério da Defesa, como um todo, é mais difícil o agradecimento e a despedida. Nele vivi intensamente esse período ainda em curso de melhoria das instalações, de aperfeiçoamento do planejamento, da gestão, da governança estratégica, da doutrina militar, da base social de defesa. Foram tempos fora da zona de conforto, sem receita de bolo. Isto exigiu da equipe ousadia aliada à imaginação, abrir-se para o novo, jogando o rascunho fora. Com a compreensão e o apoio de todos, particularmente da alta administração do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, foi possível transformar resistências em adesão e posteriormente em mudanças. Construímos um time imbatível, coeso, determinado, disciplinado e capaz de enfrentar e vencer desafio, tornando-nos também um grupo de amigos. Sabemos mais uns dos outros, estamos mais juntos, somos mais solidários e, se o principal objetivo de uma missão é unir as pessoas, esse nós alcançamos. Superamos muitos desafios orçamentários, financeiros, de emprego conjunto, interagência de pessoal, de ensino, de saúde, e de esporte, de apoio à Amazônica, de sistema de proteção social e outros. E é exatamente por isso que se torna complicado agora dizer até breve. Digamos, então, que nada se perderá, pelo menos, e dentro de nós, e que seguiremos nossos caminhos, certo de que voltaremos a nos reunir na Casa do Pai. Muito obrigado a cada um e a todos. Nessa jornada, estive muito atento aos meus subordinados. sempre tive medo de decepcioná-los. Desse medo, retirei energias para superar muitas dificuldades e enfrentar muitos golias. A Deus, agradeço por manter sua mão invisível e me guiando até o dia de hoje. Obrigado, Senhor. Pode tirar férias. Não precisa mais acordar cedinho para ouvir minhas orações. Por fim, agradeço a todos que homenageiam o general Fernando e sua esposa com suas honrosas presenças. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Leitura do currículo do ministro de Estado da Defesa Fernando Azevedo e Silva. O general de exército Fernando Azevedo e Silva é natural da cidade do Rio de Janeiro. Foi declarado aspirante ao oficial da arma de infantaria em 14 de dezembro de 1976 e promovido ao posto atual em 31 de julho de 2014. Em sua vida militar, realizou os cursos regulares da carreira de oficial. Concluiu também os seguintes cursos de especialização. básico paraquedista, mestre de salto, básico e avançado de salto livre e precursor aeroterrestre. Ocupou vários cargos e funções inerentes ao oficial subalterno e intermediário, dentre os quais se destaca o comando da Companhia de Precursores Paraquedista. Foi ainda instrutor do Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil, da Academia Militar das Agulhas Negras e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Como oficial superior, comandou o 2º Batalhão de Infantaria Leve em São Vicente, São Paulo. Serviu ainda no Estado-Maior do Exército, na Presidência da República e no Gabinete do Comandante do Exército, como chefe da Assessoria Parlamentar, chefe da Assessoria 3 e subchefe de gabinete. No exterior, realizou o curso de salto livre operacional à Grande Altitude em Pou, França, e desempenhou a função de chefe de operações do 2º Contingente do Brasil na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Como oficial general, comandou a Brigada de Infantaria Paraquedista e o Centro de Capacitação Física do Exército, onde exerceu também o cargo de presidente da Comissão de Desportos do Exército durante a preparação e execução dos 5º Jogos Mundiais Militares. Posteriormente, foi designado diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa. Em 2013 e 2014, exerceu a presidência da Autoridade Pública Olímpica. Desde 30 de março de 2015, esteve à frente do Comando Militar do Leste e desempenhou cumulativamente a função de coordenador geral de defesa da área por ocasião da preparação e execução dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Em 31 de julho de 2016, foi nomeado para exercer a chefia do Estado Maior do Exército. Sua última função, antes de assumir o Ministério da Defesa, foi a de assessor especial do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ao longo da sua vida militar, foi agraciado com 20 condecorações nacionais e três estrangeiras. É casado com a senhora Adelaide Chaves, possui dois filhos, Melissa e Ronan, e a neta Laura. Os excelentíssimos senhores ministros Joaquim Silviluna e Fernando Azevedo e Silva assinarão no livro de honra o termo de transmissão do cargo de ministro de Estado da Defesa. Obrigado. O ministro de Estado da Defesa Fernando Azevedo e Silva fará a entrega de uma panóplia ao ministro Joaquim Silviluna, representando sua profícua atuação em setores do Ministério da Defesa até o período em que esteve à frente desta importante pasta do governo federal. Palavras do ministro de Estado da Defesa Fernando Azevedo e Silva Cumprimento as senhoras e os senhores que nos prestigiam neste momento em que celebramos a renovação tão própria da democracia. Cumprimento o senhor presidente da República Jair Bolsonaro, comandante supremo das Forças Armadas, que carrega nos ombros as esperanças de todo o povo brasileiro, a que assume o desafio de orientar os rumos do nosso futuro. Um parêntese, presidente Bolsonaro, eu e vários aqui temos uma grata satisfação hoje de ver assumindo ontem a presidência da República um companheiro dos bancos acadêmicos, esportista como nós, paraquedista e como parlamentar se dedicou muito às questões delicadas das Forças Armadas e mais ainda, primeiro presidente eleito do Brasil formado na Academia Militar das Adogas Negras. Muito obrigado. Obrigado. Reverencio o senhor vice-presidente da República, general Mourão, com a satisfação de iniciar uma nova etapa como tantas outras que já vivemos juntos. Agradeço a deferência do senhor presidente da Suprema Corte, ministro Dias Toffoli e da procuradora-geral da República, Raquel Dodd, que nos honram com a presença, que sinalizam a disposição de atuar como catalisadores da estabilidade institucional que o país tanto precisa para se fazer maior. Muito obrigado. Agradeço a presença do ex-presidente da República que trabalhei, o senador Fernando Collor de Mello. ao antigo ministro da Defesa aqui presente, Raul Júgma, e aos comandantes de força que nos prestigiam o nosso reconhecimento por cada pilar da sólida base que nos legaram. Estão aqui conosco, além do ministro Júgma, tenente brigadeiro do ar Lobo, mais ministro da Aeronáutica, almirante Moraneto, tenente brigadeiro do ar Saito e meu comandante general Enzo, antigo comandante. Muito obrigado. Aproveito para saudar vários ministros que estão deixando o governo, meus amigos, e aqueles companheiros de jornada que estão aqui me prestigiando nesse momento. Muito obrigado. Aquele nosso ditado das nossas reuniões do grupo de transição que os precursores usam muito, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Muito obrigado. gostaria de citar cada um dos presentes com quem compartilhei momentos caros e inesquecíveis, mas não seria prudente. Teria que reverenciar cada um dos antigos chefes militares que nos inspiraram em algum momento. Teria que recordar todos aqueles que entregaram, junto comigo, parte das suas juventudes à Academia Militar das Agulha Negras. Teria que elencar todos com quem dividi marmita e mochila, particularmente meus diletos companheiros de turma 31 de março, formado em 1976. Teria que falar daqueles que foram forjados nos ventos dos velames dos paraquedas. Teria que citar os amigos que me ajudaram a evitar a solidão do comando. Teria que agradecer aos que acreditaram quando, ainda de farda, assumi compromissos difíceis e inusitados. Ainda assim, os agradecimentos seriam insuficientes. A presença da mídia nos importa e nos conforta. Mais do que reproduzir notícia, ela nos avisa, nos cobra quando é necessário e sempre ajuda a dar transparência às nossas atividades. Obrigado por terem vindo para ouvir e entender um pouco nossas peculiaridades e pensamentos. hoje, rendemos a merecida homenagem ao general Joaquim Silvio Luna, primeiro militar a assumir o cargo de ministro de Estado da Defesa. Natural de Barreiras, em Pernambuco, serviu por mais de 40 anos ao Exército Brasileiro. Começou a vida militar abrindo estradas onde ninguém havia pisado. Aprendeu logística em ambientes agressivos, reconheceu muito cedo que os subordinados são parceiro nas dificuldades e construiu a temperança à sombra de uma liderança que trazia no instinto. Submeteu à família as periferias rústicas do seu trabalho, uma experiência dura que se fez aprender. Venceu desafios que poucos conhecem. Com o talento, o general Silvio Luna tornou-se um exímio construtor de pontes institucionais. Assumiu o Ministério da Defesa em momento de grave crise na segurança pública. Delegou na medida exata, respeitou os espaços dos seus comandantes e criou corresponsabilidades que permitiram acertos continuados. Como gestor das coisas militares, garantiu a continuidade dos projetos estratégicos da defesa, mesmo em momento de intenso desequilíbrio fiscal do país. Manteve a prontidão das Forças Armadas com a ajuda do almirante Ademir e do brigadeiro Amaral. Que se despedem. Ao amigo Silvio Luna, o nosso respeito de soldado e a gratidão por nos permitir com a liderança que nos motiva e com o exemplo que nos inspira. É também imperioso destacar o trabalho dos três atuais comandantes de força. nesses últimos quatro anos difíceis e complexos que testemunhei como observador privilegiado o almirante Léo Ferreira, comandante da Marinha, o general Vilas Boas, meu amigo comandante do Exército, o brigadeiro Rossato, comandante da Aeronáutica. É difícil expressar a dimensão da sinergia, companheirismo e lealdade que predominou na esfera do MD e nas respectivas forças nesse período. Seus exemplos, cada um a seu modo, devem nos nortear. As forças armadas serão sempre gratas pela história que construíram e pela atitude profissional que nos legaram. A missão que assumo como ministro da Defesa é um desafio. Vou precisar da ajuda de todos. São tempos difíceis, tempos de escassez. O propósito do Ministério da Defesa é garantir a paz para que cada brasileiro possa fazer escolhas e construir suas próprias vidas. Evitar conflitos exige atitude de prevenção, capacidade de antecipar soluções e competência para minimizar potenciais hostilidades. Exige permanente esforço de preparo para assegurar a prontidão do emprego das forças. Exige investimentos continuados de tempo e de recursos em projetos de modernização para dissuadir eventuais aventuras. Temos consciência de que, quanto mais fortes, melhores serão as condições para atuarmos como mediadores, sem o uso da violência. Manter a paz e a harmonia social deve ser entendido como objetivo evidente da defesa. As ações das forças armadas serão pautadas pela Constituição Federal de 1988 e as leis infraconstitucionais, como sempre afirma o nosso presidente. Como organismo de Estado, as forças devem atuar nas coisas de soldado e cooperar com o poder civil onde forem demandadas, respeitadas suas capacidades e competências. Internamente no Ministério da Defesa, o foco será orientado para a integração sistêmica das forças na doutrina estratégica operacional militar, nos planejamentos, nos projetos, nos equipamentos e nos treinamentos conjuntos. Nossas prioridades iniciais são duas. A primeira é a racionalização das estruturas visando reduzir custos operacionais periféricos e canalizar os recursos para as atividades do braço armado e projetos estratégicos já existentes, todos essenciais ao país. A segunda prioridade é a urgente reestruturação da carreira das armas, adaptando as modernas condicionantes operacionais e criando novos atrativos para a profissão militar. Agradeço ao Brigadeiro Botelho, novo chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas e Almirante Garnier, secretário-geral do Ministério da Defesa, que serão meus companheiros de jornada a partir de agora. por fim, agradeço ao Comandante Supremo, Presidente Jair Bolsonaro, a confiança que me foi delegada para conduzir essa significativa pasta e também por aceitar e referendar a indicação dos novos Comandantes das Forças, o Almirante Ilx da Marinha, o General Leal Pujol, parabéns pelo aniversário de hoje, Comandante do Exército e o Brigadeiro Bermudes da Força Aérea, a minha querida família, Adelaide, meus filhos, Melissa, parabéns pelo aniversário de hoje, Ronan, Cecília e Bernardo. Mais uma vez, peço compreensão, vocês sabem que estou antecipando tempos de ausência. O Presidente da República e o país podem contar com a lealdade e o trabalho dos novos integrantes da defesa. Brasil, acima de tudo, muito obrigado. Obrigado. Palavras do excelentíssimo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Obrigado. Obrigado. Não precisava falar mais, hierarquia, disciplina e respeito, é que fará do Brasil uma grande nação. Eu muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. Monsur é um dos responsáveis por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. autoridades, autoridades, se me permitam, não nominá-las, para ser o mais breve possível. Muito obrigado pela presença. Especial Dias Toffoli, Presidente do Supremo do Tribunal Federal, e o senhor Raquel Dodge, do MP. Um breve histórico, já que falamos sobre defesa. Fui amigo do senhor Leandro Espírito Gonçalves, então ministro do Exército, a partir de 2002. Muito conversava com ele, inclusive em sua residência. E ele me reportava sempre nos contatos que tinham, que teve com então Presidente da República, José Sarney. E em um dado momento, em uma sessão solene do Senado, usei da palavra, já que era uma sessão conjunta, e me reportei esse fato, saudando José Sarney, que sempre quando o fim dava o ano, ele arranjava uma maneira de conseguir recursos extras para contemplar as Forças Armadas com o equivalente a um bilhão de dólares. E, dicas de passagem, não havia congenciamento naquele tempo. Com o Sarney, tivemos também o décimo terceiro salário. Depois tivemos, o senhor Fernando Collor de Mello, eu não posso deixar de citar, a Lei Delegada nº 12, onde a Vossa Excelência conseguiu, e por intermédio dela, reestruturou a nossa carreira, criando a gratificação de atividade militar. muito obrigado pelo reconhecimento. Depois tivemos também o senhor Itamar Franco, onde, no meio do seu mandato, nós tivemos aqui uma dita isonomia salarial. Durou pouco tempo, mas foi bem-vinda. Depois tivemos o outro governo. O senhor sabe qual foi? Tivemos alguns problemas, em especial comigo, mas, prosseguimos a nossa jornada. Criou-se, em 99, o Ministério da Defesa. Apenas três deputados votaram contra a criação do Ministério da Defesa, porque o entendimento de um deles, que era eu, é que ele não estava vindo por uma necessidade militar, mas sim por imposição política. E tudo isso se transformaria em uma incerteza a partir daquele momento. E, obviamente, que pede alguns bons ministros civis que tivemos, o presidente Raul Júgman, como regra, nós fomos um tanto quanto esquecidos. E esquecidos por quê? Porque as Forças Armadas, Sr. Ministro Toffoli, Sra. Raquel Doge, as Forças Armadas são, na verdade, um obstáculo para aqueles que querem usurpar do poder. Temos como herança desse governo que citei agora há pouco, uma medida provisória, 2215, que esperamos, prezado ministro Fernando, não deixá-la completar 19 anos. O tempo passou, as nossas Forças Armadas sofreram um brutal desgaste perante a classe política, mas não junto ao povo brasileiro, que continuou acreditando em nós. e as Forças Armadas sempre refutaram a citação de sociedade civil, que somos uma sociedade só. e hoje em dia a situação que estou aqui, a situação que o Brasil chegou, é uma prova inconteste de que o povo, em sua grande maioria, quer hierarquia, quer respeito, quer ordem e quer progresso. E todo aquele nosso trabalho, ao longo de quatro anos, na verdade, quando comecei a andar pelo Brasil sozinho, buscando viabilizar a possibilidade de uma eleição, eu cumpri, escolhendo ministros técnicos para as suas respectivas áreas. E a defesa não podia fugir da regra. Obviamente, o PM se antecipou, escolheu um bom ministro da defesa, assim como poderíamos aqui ter dezenas de bons ministros da defesa, como dezenas de bons presidentes da República. E a grande verdade que fica em toda essa história, nós queremos o bem para o Brasil. Mais do que defender a pátria, o que nós queremos é fazer essa pátria grande. E só faremos se tivermos ao nosso lado uma boa equipe, onde todos conversam entre si, onde não há a ingerência político-partidária, que, lamentavelmente, como ocorreu nos últimos 20 anos, levou à ineficácia do Estado e à nossa triste corrupção. Mas o momento hoje é para saudar a chegada de um sangue novo na defesa, o general Fernando, meu colega contemporâneo de Academia Militar Agulhas Agulhas Negras, que pega, obviamente, o José Defesa, mais do que bem arrumado pelo Silvio Luna, um excelente homem que pretendo, sim, se for interesse dele, aproveitar em nosso governo. Ele não vai botar o pijama, não, tenho certeza disso. se estou aqui, é porque acredito nos senhores e nas senhoras. E se os senhores e as senhoras estão aqui, é porque acreditam no Brasil. E uma prova em contexto do valor das Forças Armadas foi quando escolhi que a decisão foi pessoal e minha, certo, Gustavo Bebiano? foi pessoal e minha, obviamente, ouvi os meus colegas, mas a decisão final só poderia ser minha. Escolhi honrosamente para ocupar o cargo de vice-presidente da República um general do Exército brasileiro. A continência tem que ser simultânea, porque eu digo para ele que não sou mais capitão, nem ele é general, nós somos soldados do Brasil. prezado general Fernando, se vossa excelência está feliz e honrosa com esse convite, muito mais eu estou por vossa excelência tê-lo aceitado. Não existe local desse Brasil nessa imensidão de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados onde esteja presente as nossas Forças Armadas ou se fizer necessário ela esteja presente nesse recanto. Esse Brasil é nosso. Juntamente com os demais poderes legislativo e judiciário bem representado aqui pelo senhor Dias Toffoli faremos sim o Brasil uma grande uma grande nação. Fernando, bem-vindo, meu muito obrigado e tenho certeza que ganha não as forças mais apenas o Brasil com a sua presença à frente da defesa. Muito obrigado a todos. convidamos todos a tomar atitude de respeito para as honras militares ao excelentíssimo senhor presidente da república Jair Messias Bolsonaro. Rio Street Noche Inscreva-se o Brasil A B公ia Noche 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?